O dia livre de impostos 2023 acontece hoje e o consumidor vai encontrar aí produtos com desconto, gente, em lojas dos mais diversos segmentos em Montes Claros e em várias cidades do estado. As promoções vão de gasolina e gás de cozinha a produtos para pet e supermercado. O nosso Rafael Bicalho, o repórter Facno Almen, ele esteve pertinho aí desse movimento. Vai contar pra gente como é que estava aí nos postos de combustíveis. Quero saber, balança aí, Rafa. Então vamos falar sobre essa alta carga tributária, um debate muito importante e hoje em Montes Claros acontecendo aqui o dia livre de impostos. Eu converso agora com o Hernandes Ferreira, presidente da CDL Montes Claros. Então, presidente, explica pra gente sobre essa iniciativa que está acontecendo mais um ano aqui em Montes Claros e que está atendendo o segmento do posto de gasolina e outros também, né? Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, a CDL de Montes Claros junto com a Minas Petro aqui em Montes Claros começa essa ação que é muito importante do dia livre de impostos e pega um produto que incide diretamente no bolso da população que é o combustível. Estamos subsidiando 1.500 litros de combustíveis que será contemplado para 51 motos e 51 carros. Então, o objetivo é vender o combustível sem o imposto para a população sentir o peso da carga tributária no seu bolso. Todo mundo gosta dessa iniciativa. O pessoal veio cedo aqui pra fila, né? Seis horas da manhã. Já tinha gente aqui? Sim, tinha gente aqui que chegou às quatro da manhã e pegou a fila, né? E já foi abastecido. Sentiu realmente essa carga tributária que pesa no bolso dele. E aí a gente também, Rafael, nós temos mais cinco segmentos aqui em Montes Claros que aderiram também. Pra falar com a gente também sobre essa iniciativa, eu converso agora com o Gildeon Durães, que é diretor regional da Minas Petro. Então, Gildeon, conta pra gente, né? O valor da gasolina, qual que é a diferença do imposto que está sendo cobrado aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde. Hoje, a diferença de imposto hoje gira em torno de 37%. São os cálculos que foram feitos em toda a cadeia de impostos, não só estadual, mas também a cadeia federal. Isso traz um impacto profundo na vida do consumidor. E explica pra gente, né? 37% do valor da gasolina é imposto. Sim, 37%. É uma quantia muito alta, exorbitante, né? E o grande problema não é pagar o imposto alto, é conscientizar o consumidor, o contribuinte, que esse imposto precisa ser bem aplicado, que às vezes não acontece hoje no nosso país. Lembrando que essa iniciativa da CDL Montes Claros com a Minas Petro, realmente pra trazer conscientização à população, também pros nossos governantes. Sim, é uma parceria de longa data, há bastante tempo, Minas Petro, juntamente com a CDL. A gente já faz esse pronunciamento, essa divulgação, não só em Montes Claros, mas no estado de Minas Gerais, exatamente pra conscientizar o consumidor do peso dos impostos no combustível. Lembrando que não é só no combustível, né? Quando você movimenta o combustível, você movimenta a cadeia produtiva todinha nacional. Agora, lembrando, né, que tá acontecendo também em outras cidades, Governador Valadares, Varginha, Juiz de Fora, entre outras aqui de Minas Gerais, essa iniciativa tem informação de que tem um aumento de gasolina prevista, é verdade? Sim, a informação não é o aumento da gasolina, é o aumento do tributo, né? Vai entrar em vigor a partir de 1º de junho a monofasia, ou seja, todos os estados vão estar equiparados nessa questão dos tributos. Isso vai trazer um impacto negativo, porque vai ter um aumento, especificamente, da gasolina a partir do dia 1º de junho. Aumenta o valor da gasolina, traz consequência pra toda a cadeia? Sim, imediatamente, traz consequência pra toda a cadeia, por quê? A cadeia produtiva brasileira, ela precisa locomover. E locomover quer dizer consumir, gastar gasolina, gastar combustível. Isso interfere em todas as famílias, independente da classe, independente da faixa etária, independente da renda, do nível de renda da família, interfere diretamente. É isso, muito obrigado, Judeu, então, pelas informações. E agora vamos ouvir aqui algumas pessoas que estão abastecendo, estão aproveitando esse dia livre de impostos. Bom dia, fala pra mim sobre esse dia especial, né, de economizar um pouquinho. Glória a Deus, é bom demais, viu, moça? Aí eu corri aqui ontem já e falei, o moço falou assim, a partir de 8 horas da manhã vai começar. Vem que vai começar a fila, não na avenida, mas que vai ser aqui, porque o modo da avenida não podia ficar, porque atrapalhava o trânsito, né? Você já veio aqui pra fila, já veio? Você chegou aqui que horas? Cheguei aqui 6 horas da manhã, glória a Deus. A pena que não pode encher o tanque, né? É verdade, né, moço? Eu trouxe um carote ali, mas não pode. Trouxe um carote, vamos mostrar aqui. É isso, tá aqui dentro, mas não vai poder usar. Não vai poder usar, mas tá bom, né? Tá economizando um pouquinho, o que você acha dessa iniciativa importante da CDL? Bom demais, né, moço? Eu queria que continuasse assim, né? Um dia de economizar importante pra população. Verdade, verdade. Quem sabe um dia a gente possa ficar livre de vez dos impostos, né? É verdade, né? Aqui você tá abastecendo quanto? Vou colocar 30 reais, né, que é o valor total que a gente pode tá abastecendo por veículo aí, de moto. O que você acha dessa iniciativa e da carga tributária do país? Cara, a carga tributária do país aí é uma vergonha, né? Mas iniciativas assim, dá uma estimulada na gente, né? No consumidor aí, ajuda demais. Que correria, viu? Só a gente é pra aproveitar mesmo, viu? Dia livre de imposto, rapaz, é pra aproveitar. Vou lá ver se eu consigo colocar nem que for meio líquido de gasosa na motoquinha, no fusquinho juvenal e no carrinho jubileu também, viu? Tem que abastecer, rapaz. Fazer aí a oportunidade acontecer, então é abraçar, tá certo? Tchau.